Olá, hoje 14 de setembro é um dia muito importante para nossa província, pois há sete anos atrás éramos fundados oficialmente como província agostiniana do Brasil, sob a proteção de Santa Mônica. Mas a nossa história não começa de hoje, mas ao contrário, lá no final do século XIX e início do século XX, com a chegada dos primeiros grupos agostinianos ao nosso Brasil. A nossa história se inicia oficialmente no ano de 1899. Neste ano, ocorreu em Roma o Conselho Plenário Latino-Americano. Aí se encontrava Dom Eduardo Duarte da Silva, Bispo de Goiás, que convida os agostinianos para fazerem uma experiência missionária em sua diocese. Neste mesmo ano, chega o primeiro grupo de agostinianos oriundos da província do Santíssimo Nome de Jesus, da Espanha. O primeiro grupo de agostinianos chegou em 17 de julho de 1899. Formado pelos padres Frei Joaquim Fernandes, Frei Alfredo Carroceira, Frei Cândido de San Miguel, Frei Baltazar Gamarra e o irmão Frei Maximiano Andrés. Estes religiosos se estabeleceram na cidade de Catalão, Goiás. Superando as dificuldades iniciais, os nossos frades começaram a fazer um apostolado, não apenas espiritual, mas também educacional, social e técnico. Por causa de sua fama, outras dioceses espalhadas pelos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Amazonas, começaram a solicitar a presença dos frades, que aí também começaram a fazer seu apostolado, tanto no acompanhamento espiritual, como educacional e social. Assumiram também, entre 1929 e 1951, o cuidado da prelazia de Jataí, em Goiás, sendo seu primeiro bispo Dom Frei Germano Verra Campon Osa. A partir de 1951, os agostinianos de Castela assumiram a prelazia até sua elevação à diocese em 1957. A este vicariato do Santíssimo Nome, pertencia o Beato Mariano de la Mata Aparecio. Este sacerdote, nascido na Espanha, veio ainda jovem para o Brasil em 1931, um ano após sua ordenação. Trabalhou em São Paulo e São José do Rio Preto, exercendo as funções de vicário, capelão, diretor espiritual das oficinas de Santa Rita e de vice-provincial de 1945 a 1948. Com uma vida de rotina rígida e disciplinada, amante das crianças e dos pobres. Morreu com fama de santidade, em 1983, vítima de câncer no abdômen. Foi beatificado em 5 de novembro de 2006, na Catedral da Serra de São Paulo, sendo que suas relíquias se veneram na Igreja de Santo Agostinho. Em 1933, se inicia um novo capítulo na história dos agostinianos no nosso país. Aqui chegam o primeiro grupo, oriundo da província histórica de Castela, Espanha, e se instalam na Diocese de São José do Rio Preto. Eram a princípio os padres Frei Manuel Campelo, Frei Antimon del Poço e Frei Matias Bonhar, que se instalaram em cinco paróquias, duas delas ofertadas por nossos irmãos agostinianos recoletos. Eram cidades de Santa Adélia, Pendorama e Ariranha. Aos primeiros missionários de Castela, logo foram se juntando outros, o que fez com que a sua presença se expandissem também para a Diocese de Bragança Paulista, São Paulo. No ano de 1939, assumiram a paróquia de Santo Antônio em Campinas, São Paulo, e no mesmo ano chegaram ao bairro do Belém, na capital paulista. Outra região de presença do vicariato de Castela foi Goiânia, onde chegaram em 1954. A história da presença da província agostiniana de Malta no Brasil tem um fato curioso. Em 1960, enquanto o Frei Fugêncio Galeia rezava o texto na Praça de São Pedro, ele se encontrou com o padre salesiano João Tomás, que era proveniente da Diocese de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A conversa, então, se desenrolou em volta do tema da necessidade espiritual da Diocese. Depois daquela conversa, o Frei Fugêncio, então, em conversação com o seu prior provincial, falou da necessidade que passava ao Brasil. Ele, então, o prior provincial, entrou em contato com o bispo de Campo Grande, na época do Antônio Barbosa. Os primeiros agostinianos malteses chegaram em dezembro de 1962 e assumiram a sua primeira paróquia no Brasil, em Vila Piloto, ali permanecendo até 1968. Como aconteceu com outros grupos, a missão dos agostinianos malteses em Vila Piloto prosperou e os mesmos foram se espalhando por outras partes. Os agostinianos da delegação de Malta se difundiram em outras regiões, tanto de Mato Grosso do Sul, em Santana do Parnaíba, Nossa Senhora Aparecida do Taboado, como de outros estados, Minas Gerais, Belo Horizonte, de 1963 a 1975, em São Paulo, capital, em 1965, Paraná, na cidade de Rolândia, Pintangueiras e Jaguapitã, em 1992. Também foi o Grupo Maltês o responsável por trazer ao Brasil, em 1972, as agostinianas servas de Jesus e Maria para ajudá-los no trabalho. O sonho de uma futura província agostiniana no Brasil nasce precisamente com a chegada dos grupos de Malta, Santíssimo Nome Castela, em nosso país. Com a fundação dos colégios, paróquias, seminários e obras sociais, que são sinais visíveis de que a missão dos agostinianos não era passageira. O sonho de uma missão de um país ocorre o primeiro passo para a futura província agostiniana, com a união dos agostinianos do Brasil. O capítulo geral ordinário de 2007 expressou sua aprovação e apoio ao processo de união dos vicariatos do Brasil, manifestando esperança para que esse processo chegasse ao objetivo de estabelecer a província agostiniana do Brasil. No ano de 2008, os vicariatos do Santíssimo Nome de Jesus, Castela e a delegação de Malta dão um passo para aquilo que será a futura província agostiniana do Brasil, com a fundação da federação. No primeiro sinal de unificação, é a formação, que fica a cabo da nova federação. Tudo foi organizado durante dez assembleias, duas por ano, que foram moldando este ideal. Até que se pediu, ao capítulo geral ordinário de 2013, a fundação da nova província. Fruto de muito suor, trabalho e dedicação de muitos missionários agostinianos que entregaram suas vidas em nossas terras, finalmente, no capítulo geral de 2013, é erigida canonicamente, no dia 14 de setembro, a província agostiniana do Brasil. Neste mesmo ano, entre os meses de outubro e novembro, ocorre o primeiro capítulo provincial ordinário, com a presença do nosso prior geral, o Frei Alejandro Moral. Neste capítulo, é escolhido, então, o Frei Cláudio de Camargo como nosso primeiro prior provincial e o primeiro conselho. Em 2017, ocorre o segundo capítulo provincial ordinário, onde é reeleito o Frei Cláudio de Camargo como nosso prior provincial. Em 2019, a província agostiniana do Brasil amplia seu campo missionário, assumindo uma missão na cidade de Montevideo, no Uruguai. Província agostiniana do Brasil, hoje. Trinta e cinco frades de votos solenes, cinco irmãos, dois diáconos e vinte e oito padres. Onze frades de votos simples, dois noviços, doze postulantes, oito comunidades, seis cidades e dois países. Assistimos nove paróquias, oito no Brasil e uma no Uruguai. Dirigimos três colégios, dois no Brasil e um no Uruguai. Mantemos cinco obras sociais no bairro São Mateus, São Paulo, capital. Mantemos duas casas de formação, aspirantado e pré-noviciado em Curitiba e professório em São Paulo, capital. E enviamos ao noviciado intercircunscripcional Nossa Senhora da Graça, Lima, Peru. Desenvolvemos um trabalho com jovens de nossas paróquias e colégios, comunidade de jovens agostinianos. Nas paróquias acompanhamos os grupos de Mães Cristãs Santa Mônica, Mães Mônicas, Grupo de Pastoral Vocacional, Oficinas de Santa Rita, além das pastorais e movimentos em geral. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto